Olá, boa noite. Abordagens inconvenientes, perseguição, monitoramento, insistência pelas redes sociais. Esses são alguns exemplos das violências do chamado stalking. Nove vítimas por dia registram ocorrência na Polícia Civil em Minas Gerais. Existem meios para se prevenir esse crime? Como lidar com a perseguição? Opinião Minas começa agora. O crime de perseguição, seja no meio físico ou digital, foi tipificado apenas em 2021. Por isso, os boletins específicos sobre o caso são recentes. As cidades mineiras que mais registraram a ocorrência são Belo Horizonte, Juiz de Fora, na Zona da Mata e Contagem na região metropolitana da capital. As nossas convidadas de hoje são Maria Isabel Fleck, juíza titular da primeira vara criminal de Belo Horizonte e Renata Ribeiro, delegada da divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e vítima de intolerância. Sejam muito bem-vindas ao Opinião Minas. Boa noite para vocês, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Bom, vamos falar aí dessa questão do stalking, que é um crime, mas assim, a gente escuta muita expressão stalkear para se ferir, abisbilhotar a vida de outra pessoa, a dar uma olhadinha ali nas redes sociais, mas quando essa olhadinha, quando esse bisbilhotar, ele pode ultrapassar uma linha do adequado, do aceitável, ele vira crime? E aí a gente diz o crime de stalking, é isso? Vamos explicar para as pessoas o que seria esse crime? Então, o crime de stalking, ele é aquela conduta reiterada, aquela perseguição reiterada, que ela vai afetar ali a integridade psicológica, a integridade física da vítima e vai invadir a esfera de privacidade dela e pode cercear também a locomoção daquela vítima, pode impedir com que ela saia de casa por medo, por constrangimento, por qualquer um desses motivos. Então, existe um limite ali, como você falou, o termo, às vezes, ele é romantizado, essa perseguição é considerada, às vezes, uma proteção, um cuidado nas relações de afeto, por exemplo, do companheiro, quando, na verdade, quando ela se torna obsessiva, quando ela se torna insistente, quando ela começa a gerar um problema para a vítima na vida dela, ela é considerada, assim, uma conduta criminosa. E a gente pode dizer que, um perfil dessas vítimas, quem são as maiores vítimas desse crime, doutora? Em princípio, as maiores vítimas desse crime são as mulheres e está intimamente relacionada à questão do gênero e à violência doméstica. Porém, o tipo penal, ele tem três variáveis, né? Que também tipifica, como stalking, a perseguição reiterada, a idolatria, um ídolo. E aí, eu, inclusive, estava discutindo com a doutora aqui, que eu acho que também não só as relações de amor e idolatria por simpatia, mas também as relações de ódio, né? E o stalking é funcional, de um funcionário para outro. Dentro de uma mesma organização, instituição pública ou privada. Como seria esse stalking ali dentro da... O assédio moral que a gente tanto deve falar. E, bom, quando a gente fala desse crime de stalking, às vezes a gente tem desconhecimento mesmo, falta informação para a gente, até porque a tipificação dele é recente, é de dois mil e vinte e um. Então, por isso que a gente tem que trazer luz sobre o tema, falar sobre ele para orientar as pessoas. E aí, traga para a gente exemplos práticos, gente, dessa perseguição. É, por exemplo, mensagens insistentes ali nas nossas redes sociais, no celular, discope o telefone da pessoa. O que seria na prática? Então, essas perseguições, elas podem acontecer presencialmente ou pelo meio virtual. Então, presencialmente, ir sempre ao local de trabalho daquela vítima, e sempre aos locais que ela frequenta, estar sempre presente, acompanhando ali, né, fisicamente aquela pessoa. Encaminhar, por exemplo, presentes de forma insistente, se manter presente ali na vida daquela pessoa, de forma que vai causar ali um prejuízo na rotina dela. E virtualmente, né, envio de mensagens repetitivas, ligações repetitivas, às vezes faz contato não só com a vítima, mas também com familiares, com amigos, de forma a se manter próximo. Por mais que a vítima ali bloqueie aquela pessoa, ela cria outros perfis para poder fazer esse contato. Eu acho que o principal que caracteriza realmente essa insistência, essa obsessão, que vai causar ali uma alteração na rotina da vítima. Quando a gente fala de cerceamento de locomoção, existe o crime de cárcere privado. Então, se ela está trancada dentro de um lugar, é outro crime. Mas impedir que ela saia de casa, a vítima... Porque ela fica com medo também, né? É, ela pensa, ah, não, eu vou sair hoje para encontrar minhas amigas numa lanchonete, num restaurante. Ah, não, mas o fulano vai estar lá, porque ele sabe que eu vou lá e ele vai estar sempre presente. Ela começa a não querer ir à escola, à faculdade, a ter uma vida social, com medo de encontrar aquele indivíduo que é o perseguidor. Bom, se a gente diz que o maior número de vítimas desse crime aí são mulheres, a gente pode dizer que os agressores são mais homens mesmo? Tem um perfil esse agressor? Pelos dados estatísticos, percebe-se que sim, constata-se que sim. Não sei se esse público, porque já está mais protegido pela lei Maria da Penha, e já tenha mecanismos maiores de buscar ajuda na rede toda, que já está criada desde a promulgação e sancionamento da própria lei, que tem crescido muito a prevenção. Então, a gente tem observado um índice elevadíssimo. Eu, atualmente, respondo na Segunda Câmara Criminal em Substituição, que é uma câmara criminal especializada também na lei Maria da Penha, e a gente percebe que o stalking chega na segunda instância, até porque é recente à lei, e também porque ele se confunde. Quando a vítima da Maria da Penha chega a denunciar o stalking, normalmente é porque ele já descumpriu outras medidas. O cerceamento de locomoção, de intimidade, todos os limites já foram extrapolados. E aí, normalmente, ele vai preso porque ele descumpriu a medida de aproximação ou de comunicação até pelas redes sociais, telefone, qualquer contato. E o que acontece muito, eles alegam que não sabem, mas, normalmente, a vítima está em um determinado local, a pessoa chega e permanece. Então, a medida, fala assim, você não pode se aproximar a 200 metros. Então, obviamente, se a pessoa sabe que ela tem uma medida protetiva e que se ela permanecer naquele local em que a vítima está, isso vai configurar, além do descumprimento, um stalking. Mas, nas nossas estatísticas, eu acredito que pelo volume de trabalho, pelo tanto de questões, isso tem passado numa peneira e essa tipificação não tem sido recorrente. Então, só veja se eu entendi corretamente. Na verdade, a mulher, ela é protegida primeiro pela lei Maria da Penha, é isso, e aí aquela pessoa, o agressor dela, continua perseguindo, aí que cai no crime de stalking? Não, necessariamente, não precisava. Se a própria vítima soubesse, porque ainda há uma falta de conscientização da população que trata-se de crime, esses atos anteriores, a agressão física, ao descumprimento de uma medida. Quando a mulher, ou qualquer vítima, chega a reclamar, já é no último momento. Quando, normalmente, o fato já se consumou, e que eu e a doutora comentávamos, só tem uma repercussão e que esse balanço normalmente é feito e a sociedade toma consciência, quando um feminicídio de grande repercussão acontece, ou agora, por exemplo, nessas questões de disseminação de ódio, né? Então, e o que que ainda pode complementar? Às vezes, o stalking, ele é tido como um ato preparatório por um crime mais grave. Então, a gente sempre vê, né, que antes de um feminicídio, antes de acontecer um feminicídio, às vezes, ela já estava sofrendo essa perseguição. Antes de acontecer um crime de estupro, um crime de agressão, às vezes, já existia perseguição, mas que ela não prestava atenção nessa conduta, porque, como eu falei, muitas vezes, ela é uma conduta que não é tida, talvez, como grave. Ou fica absorvida, né, doutora? Ou fica absorvida nesse crime. Então, eles entendem que aquilo ali, ah, não, ele está me ligando insistentemente, ah, ele está mandando mensagens insistentemente. Passa na minha porta sem parar, manda flor, manda presente. Sempre manda presente, você não entende aquilo ali como uma conduta criminosa. Você sabe que aquilo ali está te gerando um incômodo. Entende, isso é fortuna. Mas você não pensa em acionar a polícia, porque não imagina que aquela conduta é tão grave. Normalmente, quando isso chega para a gente, é porque já aconteceu um crime mais grave depois. E ainda hoje, a gente tem as mulheres que têm a dificuldade também de fazer a denúncia, e aí por vários motivos. Eu queria que vocês listassem alguns motivos, para a gente falasse também sobre a receptividade dessa denúncia da mulher. Quando ela vai até o local, para poder fazê-lo? A maioria dos motivos, né, para uma mulher não denunciar, eu acho que qualquer crime que é cometido em razão de gênero, é por medo, por constrangimento, muitas vezes pelo desconhecimento também da lei, né, quando é uma questão de agressão física, fica mais claro para a vítima que ela tem que buscar ajuda. As violências morais e violências psicológicas, elas são de mais difícil percepção para a vítima e também para quem está próximo da vítima. Então, isso também é uma questão que não leva a mulher a denunciar. E ela acha, talvez, que ela vai denunciar e que não vai ter ali uma punição para aquele agressor. Então, antes, quando essa conduta não era tipificada, era tratada como uma contravenção penal que realmente tinha uma responsabilização, uma pena muito baixa. Não existia uma pena privativa de liberdade, uma pena de prisão, como a gente fala. Agora, com a tipificação dessa conduta, e principalmente se ela foi cometida no âmbito doméstico, familiar, num contexto de gênero, pode existir a prisão em flagrante daquele agressor. E se o crime foi cometido também em descumprimento de medida protetiva, é possível até mesmo uma prisão preventiva ou uma prisão em flagrante por esse descumprimento. Então, existe a responsabilização. A vítima é importante que ela faça essa denúncia e que deixe os órgãos responsáveis, as instituições responsáveis, tratarem da responsabilização daquele agressor. Então, quando ela faz essa denúncia, como que é o processo de investigação para chegar a essas penalidades, por exemplo? A gente precisa de que a vítima reporte. Se ela tiver alguma prova testemunhal, é importante que ela informe. Então, numa perseguição presencial, por exemplo, olha, eu tenho amigas que sabem que ele sempre está na porta da faculdade me esperando. Então, é importante que ela leve essas provas presenciais. No caso da perseguição cometida na internet, se ela tiver esses prints, se ela tiver as páginas pelas quais ela está sofrendo essa denúncia, ela levar isso lá, isso tudo vai ser analisado até formar o convencimento, inicialmente ali do delegado de polícia, depois do promotor, do juiz, para que esse indivíduo seja responsabilizado. E no caso de uma situação de flagrante, olha, ele me persegue tem muito tempo e ele está aqui na porta da minha escola, está na porta do meu trabalho. A polícia militar pode ser acionada. Principalmente quando existe um caso já de descumprimento de medida protetiva, como a doutora falou. Como a doutora falou quase um dia anteriormente. É interessante observar também que há um agravamento da reprimenda, quando envolve a violência contra a mulher, a prática contra a mulher, criança e idoso em concurso de pessoa com emprego de arma. E nós também discutimos aqui, antes de começar, até a questão da injúria racial, que às vezes chega para a gente quando já o outro, o ato preparatório foi absorvido pelo crime principal. As questões de raça, que a gente tem visto aí, tanta injúria racial. Eu tenho visto muitas reportagens de vizinhos com essa intolerância, xinga, proíbe de entrar no elevador, põe cartaz. Os casos de projeção nacional. E isso seria o stalking. É prática reiterada de perseguição. Mas aí a gente fala que são duas tipificações, é injúria e stalking também. Aí a penalidade, por exemplo, dobra? São os dois crimes. E geralmente as pessoas denunciam só pela injúria, seria isso? Sim, normalmente no contexto da investigação que a gente vai notar que existia ali também uma perseguição ou existia outros crimes. Mas então se falta o conhecimento da pessoa quando ela vai fazer essa denúncia, a gente tem os agentes públicos que orientam também, que vão identificar e orientar. Sim, vão identificar. É, eu tenho observado aqui em alguns acordos que eu trouxe, que eu trabalhei, as defesas têm usado muito no descumprimento de medida como tese de defesa, que seria o descumprimento, uma importunação ofensiva, que é uma contraversão penal do artigo 65, que justamente foi revogada pelo 147-A, que é o stalking. Então a defesa tem buscado. Agora eu acho que nós agentes de justiça, de segurança pública, realmente temos que ter mais ferramentas, porque a investigação é muito difícil e o volume que esses fatos têm acontecido, os números são assustadores. E a investigação começa logo na primeira denúncia ou não? Sim, então assim, se ela fez, se ela reportou aquele caso ali, normalmente quem está prestando aquele primeiro atendimento ali, seja um investigador de polícia ou um delegado de polícia, ele já vai orientar a vítima do que é necessário e como que vai se proceder essa investigação. E se for um caso em que houver a necessidade, já orientar a vítima também a já fazer naquele momento o requerimento das medidas protetivas. E a representação, né? E a representação é um crime importante, que depende da representação da vítima. Como que seria? Precisa que a vítima manifeste o interesse dela no prosseguimento da investigação. Que seria condicionada, né? Eu não sei se na injúria, né? Na injúria não. Na injúria também. Na injúria também. Então, a vítima nela pode registrar a ocorrência, mas é importante que ela manifeste o interesse dela no prosseguimento daquela investigação. Ok. Bom, e daqui a pouco, depois do intervalo, a gente quer dar o passo a passo da denúncia, explicar onde as pessoas podem ir de fato, saber também sobre quem está perto, quem está presenciando esses crimes, esse crime de stalking, por exemplo, o que pode fazer. e quando esse crime afeta outras pessoas, como o caso de crianças, quando a mulher, a vítima, tem filhos com parceiro, por exemplo, o ex-parceiro. Mas daqui a pouco a gente volta e traz todas essas questões. Até já. Estamos de volta falando hoje sobre o crime de stalking. Você já sofreu alguma perseguição presencial ou virtual? As nossas convidadas de hoje são Maria Isabel Fleck, juíza da oitava vara criminal, e Renata Ribeiro... É... É, primeira vara. É. A minha assistente que fala inglês, ela falou que é stalking. Stalking? Stalking. Depende... Stalking. Stalking. Perseguição. É. Não, mas assim, eu acho que o inglês... Aí você puxa a... Stalking. Eu treinei com ela. Estamos de volta falando hoje sobre o crime de stalking. Você já sofreu alguma perseguição presencial ou virtual? As nossas convidadas de hoje são Maria Isabel Fleck, juíza da primeira vara criminal de Belo Horizonte, e Renata Ribeiro, delegada da divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e vítima de intolerância. Quando a gente fala desse crime de perseguição, ele não raramente pode envolver o entorno ali, por exemplo, a gente falou que o maior número de vítimas são as mulheres, lógico, os agressores... Lógico, não, mas seriam os agressores, os homens. E aí, quando aquela mulher tem filhos, por exemplo, eles estão envolvidos ali nesse crime, eles são extremamente afetados também, gente? Eu acho que qualquer forma de violência doméstica, ela envolve ali a família toda e envolve as pessoas ao entorno daquela mulher que está diretamente sofrendo a violência. Mas não só as mulheres podem ser vítimas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar num caso que uma criança foi vítima da perseguição, da ex-companheira, do atual companheiro da mãe. Então, como ela não queria perseguir o ex-namorado ali, ou o atual dele, ela começou a perseguir a criança. Aí, aos parquinhos que aquela criança ia, a tirar fotos dela, e a criança, muitas vezes, ela não tem o mesmo entendimento que o adulto, né? Mas ela começou a contar pra mãe o que estava acontecendo quando ela estava sozinha, quando ela estava ali naquela área de convivência comum do prédio, e a mãe notou que aquela criança estava sofrendo algum tipo de violência e procurou a delegacia. Gente, uma rede de apoio é importante? A gente contar, por exemplo, quem está nos acompanhando, está aí na dúvida se eu estou sofrendo esse tipo de crime ou não. É importante contar pra quem está perto, buscar uma rede de apoio ali? Ah, sem dúvida. A rede, ela é fundamental, não só na prevenção, mas principalmente, né, no acolhimento pós-denúncia. E, pegando o gancho do exemplo que a doutora Renata citou, na minha trajetória lidando também com crimes contra idosos, eu percebo o Stalking muito presente com os pais idosos, de portadores de dependência química. Normalmente, essas pessoas vivem em trajetória de rua, e o momento atual é de muito arrefecimento de tudo isso, por várias circunstâncias, notadamente a pandemia, que houve um empobrecimento muito grande. E o volume de denúncias, pelo menos eu percebi, que se confunde, às vezes, com Maria da Penha. Esses filhos drogados vão, ameaçam, estorquem os pais, batem, e, reiteradamente, e eu não vi ainda nenhuma tipificação por esse tipo penal, criado agora em 2021, vem sempre como Maria da Penha, que o filho já não mora, já tem a vida própria, você dá medida de afastamento, mas aí falta um discernimento. E aí eu acho que as duas redes têm que conversar, tanto a de proteção do idoso, quanto os CRAS, CREAS, que trabalham com a dependência química, porque é um problema de políticas públicas, que vão parar na delegacia e vão parar no judiciário, e que a gente não tem conseguido enxugar essa demanda contento. A senhora citou para a gente a questão da pandemia, por exemplo, citou a questão da pandemia, a gente pode dizer que ela aumentou essa questão da violência no nosso país, as estatísticas usadas mostram, aumento da violência contra a mulher, crime de racismo, de injúria. Por que que aumentou? A gente pode dizer que tem mais denúncia, ou os crimes aumentaram de fato mais mesmo, ou as pessoas estão denunciando mais? Eu acredito que realmente aumentou, sim. Eu acho que são vários fatores, o isolamento social levou as pessoas a ficarem mais tempo juntas. A questão da vulnerabilidade social ficou arrefecida, principalmente em função do desemprego, da perda de trabalho, de rendimentos, muita fome, muita miséria. E essa convivência mesmo nas pessoas de maior posse, que não era tão presente, elas começaram a criar relações que antes não tinham oportunidade de transtornos, de personalidade, de ansiedade, de medo, que a própria pandemia disparou um tanto de outras patologias, que as pessoas nem sabiam que elas poderiam ter. Quantas pessoas que nunca tiveram transtorno de ansiedade, que passaram a sofrer. E isso, sim, gerou muito consumo de bebida, né, doutora? Que também dá coragem para a prática de mais agressões. É, tudo isso e a gente tem também um aumento nas denúncias, né? A gente tem falado cada vez mais sobre violência doméstica, violências contra crianças. Até pouco tempo atrás não era um assunto que a gente era tratado. Então, cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas têm denunciado essas formas de violência. Então, isso também gera um aumento nas nossas estatísticas, mas que é um aumento que talvez seja positivo. Porque a gente tem mais pessoas reportando violências que elas estão sofrendo, mais pessoas buscando providências e buscando a responsabilização desses agressores. Eu acho que a gente chegou num momento de extremos. As pessoas que praticam os tipos penais, elas ultrapassam todos os limites de convivência social. E as pessoas que são vítimas, elas já estão vitimadas de certa forma, que elas já não suportam mais. Então, como hoje as ferramentas, as leis estão mais apropriadas, né, e individualizando a vítima também, que aqui, por exemplo, ainda causa aumento de pena para menor, justamente para as camadas mais vulneráveis. Essas pessoas estão mais encorajadas a pedir providências. Gente, e quando a gente fala do ambiente virtual, por exemplo, de rede social, desse crime de perseguição do stalking que acontece ali nas redes sociais, no ambiente virtual, a gente tem que tomar que tipo de cuidado, por exemplo, com a nossa exposição? Às vezes, não divulgar o celular ali, ter um mínimo de privacidade também seria uma orientação ali para as mulheres naquele ambiente virtual? É, isso depende. Não ter contato, por exemplo, às vezes, não prolongar uma conversa com o próprio agressor? Depende, porque hoje em dia a gente tem pessoas que vivem dessa exposição em rede social. E isso não dá o direito de outras pessoas de infringirem ali regras, de infringirem leis. Então, assim, se você não é uma pessoa que vive dessa exposição, a gente sempre recomenda, principalmente com relação a crianças, com relação à exposição, às vezes, de número de telefone, de local, todo mundo gosta de postar ali no momento que você está naquele lugar. Faz uma postagem depois, não no momento que você está naquele lugar. E sempre que se iniciar, né, esse contato existente, essa obsessão, essa atitude que está gerando um incômodo, buscar, naquele momento ali, bloquear aquela pessoa, reportar às redes sociais, os sites e redes sociais, eles têm... Tem esses mecanismos. Tem os mecanismos para você fazer aquela denúncia. E se isso persistir, se a pessoa criar um outro perfil e continuar nessa obsessão, continuar nessa insistência, nesse comportamento, buscar a ajuda, sim. Levar esses prints, levar, né, pessoas que têm conhecimento daquela perseguição que a vítima está sofrendo e buscar ajuda. Bom, e para a gente encerrar, então, essa edição, buscar ajuda onde? Reforça para a gente os canais de denúncia, por favor, doutora. Então, a gente pode, a denúncia pode ser feita de forma anônima, a gente tem, né, o DISC-100, 181, para a denúncia ser feita de forma anônima, mas a denúncia pode ser feita em qualquer delegacia, a delegacia mais próxima da sua residência. E, diante de uma situação de flagrante, acionar a Polícia Militar, ligar para o 190 e pedir a presença da Polícia Militar naquele local, porque o indivíduo pode ser preso em flagrante. Ficam aí, então, as orientações. Muito obrigada, doutora, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês e as orientações. Obrigada a você pela companhia, uma ótima noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho